Fala galera, seguimos aqui nesse primeiro, eu vou repetir, apenas o primeiro dia da Intime Expo 2024, a feira tá cada ano melhor, cada ano mais incrível e você que não veio, perdeu muito conhecimento, perdeu a chance de ver muita mulher bonita, muito homem bonito também e principalmente, as novidades da Intime. Sempre, a número 1 no mundo. É, perdeu de novo, cara, não sei o que passa na cabeça dessa galera. Mas ainda tem dois dias, tem amanhã e tem domingo, então dá tempo. Vai dar tempo ainda e claro que estamos com uma das pessoas que causam na feira, para tudo, para onde passa, literalmente falando, para tudo. Esse aqui que vos fala é o rei das entrevistas, juntamente com ele, Marcos Castopril, o rei do botão. Marcos Castopril, que honra receber você mais uma vez, todo ano a gente tá aqui para poder mostrar essas novidades, né Marcão? Seja bem-vindo ao canal de novo e muito obrigado pela honra. Gratidão, sejam muito bem-vindos à Intia, a número 1 no mundo em cosméticos íntimos. É um prazer ter-os aqui. Tamo junto. E o bonitão aqui ganhou prêmio também a noite anterior. Que prêmio que você ganhou ontem, meu querido? A maior influência do segmento. Como é que estava a expectativa antes de chamarem você no palco e depois? Olha, eu estava um pouco tenso, porque eu estava com um lebutano no pé, dois números a menos, então a dor do pé estava terrível. E um Prada muito pesado. Mas eu só estava focado nisso, mas quando eu ganhei eu fiquei muito feliz, porque é um reconhecimento, né? Com toda a certeza, até porque você rala muito, você estuda muito, você vai atrás de muita coisa, tratando de diversas fórmulas para poder lançar esses produtos aqui da Intia, né? Então realmente foi merecido. Foi muito merecido, de verdade, porque quem te conhece, sabe? Fora também que vocês estavam com uma torcida ali que estava dentro do Corinthians e parecia gaviões da Fiel lá dentro quando esse homem ganhou o prêmio. É que a família da Intia é grande, você vê aqui, ó, a família da Intia é imensa o nosso estande, a família é toda unida, somos uma família. Com toda a certeza. Agora, a galera quer saber, quais são as novidades que a Intia está trazendo para 2024? Olha, a gente não para, nesse ano a gente tem muitos lançamentos ainda, na feira a gente vem com quatro lançamentos em escândalo, que é um aerosol fabuloso para higienização de partes íntimas, o sabor chiclete, está um sucesso. E olha, a coleção de caudas. Caudas? Cauda, porque é boca é tudo numa relação, né? Tudo começa pelo olhar e boca, né? E aí a gente vem com três caldinhas fabulosas. O meu xodó é esse aqui, ó, pudim. Quem não gosta de um pudim? Isso aqui é fabuloso. Eu faço questão que você prove. Gente, o meu botão tem gosto de pudim nesse ano de 2024. É verdade, olha. Olha o gosto disso. Põe tudo na sua boquinha. Meu botão tem esse gosto. Marcos, com todo o respeito, seu botão tem esse gosto aqui? Que delícia. Que delícia. É bom demais. Cara. É bom demais. Não, e eu estou sentindo... Tem pimenta aqui? É nada? Tem uma pitadinha. Porque o que ele faz? Além dele ter esse gosto fabuloso e esse cheiro bom, ele ainda vai dar... Vai esquentar as suas partes íntimas na medida certa. Na medida certa. Nossa, a minha boca, galera, de verdade. Vocês sabem, quantas vezes que eu falo da Inti, vocês acham que eu estou puxando o saco? Não puxo o saco. Não estou ganhando picks pra nada. Que é muito pelo contrário. Eu estou aqui pra poder mostrar o melhor pro nosso prazer. É verdade. É pro nosso prazer isso daqui. E, cara, os produtos da Inti... É uma coisa... Eu vou falar com propriedade. Porque eu já usei os produtos da Inti. Todo ano eu ganho brinde aqui e eu uso esses produtos da Inti, cara. A mulher, ela fica doida. Muito. Muito. Isso daqui é maravilhoso. Esse aqui não é pra limpeza, né? Não. Esse você vai colocar em todas as partes do corpo pra fazer um oral, lamber, beijar. Você pode colocar na sua pepeca, no seu pepinho, no seu botão, no teu pescoço, nos seus seios. Veste a roupa e vai. Quando a pessoa pôr a boca, vem esse gosto. Cara, não. Então, quer dizer então, principalmente pra mulherada. A mulherada tá... Tá quando ela sai pro crime... Ela já colocou. Se ela quiser, tipo, já passar nos seios, ir pra balada, dançar na titeira, tal, conhecer o boy... Quando eu pôr a boca aqui, vai vir o quê? Pudim. Ele vem na versão pudim, marshmallow e moranguinho azedo. Moranguinho azedo? Sabe aquela balinha da Satibelos, que é azedo, mas é gostosa? Mas, pera, pera, calma. Vamos entender. De onde que vocês tiram a ideia desses sabores, Marcos? Olha, a diretoria da INTE adora doce. A Alessandra Zaitz, a Stephanie Zaitz amam doces. Eu também sou apaixonado. Então, a gente consegue, a gente pensa num doce que a gente gosta e cria os produtos. E esse ano a INTE veio superando todas as expectativas. Estamos todos coloridos. Hoje é o rosa, hoje é o amarelo, amanhã é o rosa, depois é o roxo. Porque cor é tudo, né? Cor é tudo colorido hoje. Cara, de verdade, que sensacional, galera. Como é que é o nome disso aqui? Ô, delícia. Ô, delícia. Ô, delícia. E vale ressaltar que todos os produtos da INTE são livres de açúcar. Qualquer pessoa pode usar. Livre de parabéns. Não são testados em animais. São produtos de qualidade, todos com o sindicato de Anvisa. Produtos para a sua saúde. Isso é o mais importante. Com todas as... Galera, de verdade. Eu falei do Vibration. Eu falei... Qual foi o outro que vocês me mostraram em 2022? Que ano passado, infelizmente, eu não vi porque eu tive uma viagem. Não me recordo. Mas, enfim. Todos os produtos. É que é tanta coisa. Tanta coisa que cada vez que a gente vem aqui, o Marcos mostra uma coisa pra gente. Aí a Stephanie mostra outras pra gente também. Então, cada vez que a gente vem aqui, realmente, a Marcos mostra fora também. Não só a gente, a feira em si tá uma inovação gigantesca. Tem umas paradas ali que eu até perguntei pras meninas. Eu falei... Vocês acham que cabe? As meninas falaram... Tem gente que fala que cabe. Mas eu acho que... Ó, o rei do botão tá falando que cabe. Olha, se o papai do céu fez, é porque cabe. Vai nessa. Com jeitinho. Ó, ó. Tem um negócio aqui. O tal do Monster aqui. Você viu o... Aquilo ali só pode ser do Godzilla. Mas você sabe que é o grande segredo. O mito disso de vai doer, que não vai entrar. Existe uma única técnica, duas técnicas que são importantíssimas. A primeira é a chuca, óbvio. A segunda, gente, é abrir a boca. Que você confunde o teu cérebro. Quando você vê filme pornô, que a pessoa fala... Ah, ah, não é charme. Porque quando a gente abre a boca, o cérebro se confunde e abre o botão. Se você abrir sua boca, você vê que o seu botão abre lá embaixo. E terceiro, quando for dar o seu botão, faz uma forcinha pra fora. Como se fosse fazer o número dois, vai entrar até o videocassete. Toma. Ai, que o quê? Bicha antiga. Que isso! Olha! Olha aqui! E sabe o que é melhor? Depois ele aperta, porque a musculatura do nosso botão é a única parte do corpo onde dois músculos se encontram. O estriado e o liso. Então ele pode abrir ao máximo e depois ele vai apertar com tanta força. Sabe aquela famosa chave de... É isso. Olha, eu já ouvi muitas explicações pra poder dar o botão, mas as explicações do Marco são as melhores, cara. Cada ano ele se supera. É que eu sou verdadeiro. Eu falo a verdade. Que maravilhoso! Bora dar o botão. O botão faz bem pra alma, rejuvenesce a pele e oxigênio no cérebro. E eu garanto, se você der o seu botão, sua vida vai ser mais colorida. Vai por mim. Você tá maluco! Grande Marcos, mais uma vez, passa o Instagram pra galera poder te seguir, meu irmão. Marcos, com Q que faz o Jus, Castro Pio, C de casa, A de amor, S de sapo, T de tatu, R de rato, O de ovo, P de puta, I de igreja, L de laura. Toma! Siga o Marcos aí, querido. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Graças. Por essa história, tanto sua quanto da família Inti. Não é à toa que, no meu ponto de vista, eu acho, se não me falha a memória, ontem vocês foram os maiores vencedores da noite. Levaram quase todos. Levaram quase todos os prêmios. Pelo menos essas categorias que participou, a Inti levou tudo. Isso é verdade. A Inti só não levou os que elas não foram indicados. É verdade, é verdade. Que era um pouco isso também, que era um pouco e que não era o segmento deles. Que é a hora que se tornar segmento dos caras, aí vai dar ruim para o resto, viu? Então, parabéns, uma vez, por todo esse trabalho lindíssimo que a gente vê aqui. Não é à toa, a galera pode falar, você está puxando o saco, mas, cara, quem vem na feira, quem acompanha os stories da Inti, vê isso daqui extremamente lotado. Todas as palestras lotadíssimas, inclusive, hoje. E amanhã vai ter aqui a doutora Laura, lá do Altas Horas. Cara, é sensacional. Então, para vocês verem a galera que apoia a Inti, porque a Inti realmente é uma marca de respeito e de muito prestígio entre os gigantes. Entre os grandes, não. É entre os gigantes. Então, mais uma vez, muito obrigado por abrir a casa de vocês aqui para mim. Sejam sempre bem-vindos. Com toda a certeza, a gente está aqui sempre. Que Deus te abençoe e conta sempre comigo, meu irmão. A todos nós e eu quero dizer a você e a todos, são sempre muito bem-vindos. Conheça toda a linha da Inti. Basta estar no site da Inti, no Instagram da Inti. E a partir de 2024, bora de ó delícia. Ó delícia. E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho